Basta colocar um pedaço de papel alumínio na água fervendo e você vai se surpreender. E para começar, em uma panela vamos adicionar 1,5 litro de água e levar ela ao fogo até ferver. Quando começar a ferver, vamos adicionar 2 colheres de sobremesa de bicarbonato. Após, vamos adicionar os nossos talheres já sem brilho. E como vocês podem ver, o meu está totalmente fosco, sem brilho algum. Vamos adicionar nessa água e logo em seguida vamos adicionar algumas bolinhas de papel alumínio. Não tem nem tamanho e muito menos quantidade certa. Você vai colocar a quantidade e o tamanho que preferir. Aqui eu fui cortando avulsamente e jogando os papeizinhos dentro da água. Com todos os papéis de alumínio já na água, vamos dar uma leve misturadinha. E logo em seguida, quando começar a ferver, vamos contar 5 minutos e após, vamos desligar. Depois de desligado, vamos retirar todos os nossos talheres de dentro dessa água. Vamos envolver em um pano. E agora pessoal, é só secar como de costume. Se preferir, pode lavar normalmente, mas não vejo necessidades. E depois de seco, olha o brilho que fica pessoal. Não dá nem para acreditar que é o mesmo garfo. Depois disso, tenho certeza que você nunca mais vai gastar dinheiro comprando talheres novos. É só fazer isso. E sempre que for perdendo o brilho, é só você fazer esse procedimento novamente. E essa foi mais uma dica aqui do Pobre na Cozinha. Eu espero que tenham gostado. Um forte abraço. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.